Vista mais linda. Mano, você é doido. Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu acordei cedo. Eu estava com sono. 7h30 da manhã. Eu não acordava esse horário. Hoje temos um dia muito importante. Muito importante mesmo. Bom, quem é inscrito no canal é que eu sou apaixonado por carros. Tem uma coisa que eu gosto na minha vida. É carro. Vocês estão ligados? Recentemente eu comprei uma BMW M4. Faz mais ou menos 3 meses que eu estou com esse carro. Eu achei um vídeo que eu fiz lá em 2018. Quando eu não tinha dinheiro. O papel de parede do meu celular era uma M4. É. É muito louco. E hoje eu realizei esse sonho. É louco. A gente nunca entende os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes você está passando por momentos difíceis. É igual eu passava no passado. Mas você nem imagina que daqui a um ano você vai estar morando em uma casa com um carro. É doido. Mas enfim. Como eu já falei para vocês. Apesar de ter sido meu sonho comprar esse carro. Eu já estou pensando em trocar. Eu já estou. Não. O tempo que eu fiquei com M4 eu usei ela muito. Eu já curti o carro muito. Eu pude fazer tudo o que eu podia fazer com ele. E agora eu estou pensando em trocar. Mês passado vocês viram que eu levei a M4. Porque o vendedor estava oferecendo uma Porsche em troca. Uma Porsche na 911. Eu inclusive dei um rolê com ela. Eu ainda fiz o test drive. Mas acabou não rolando o negócio. Eu não gostei. O carro era em 2014. Eu quero pegar um em 2017. O carro já tinha uma com quilometragem alta. Eu não gostei. Claro. O carro é top. É uma Porsche na 911. Mas era um modelo mais antigo. Eu quero uma coisa mais atual. E hoje um vendedor de outra loja grande aqui de Curitiba fez uma proposta muito top. Em um carro que eu vou mostrar para vocês. E antes de mais nada, eu quero pedir para todo mundo já estourar esse vídeo de gostei. Clica muito no botão do like. Você sabe que me ajuda demais. E também se inscreve no canal. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Enfim, gente. Vamos lá. O dia está lindo. Hoje é para combinar com o nosso dia. É só ir ver o carro. Não tem como. Vamos lá. Bom, gente. Pronto. Acabamos de chegar aqui na loja. Eu me atrasei um pouco. Eu estava muito trânsito. Mas eu finalmente cheguei. Eu vim para cá e eu estava pensando... Eu não vou vender o meu bebê. Eu acho que eu vou sentir saudade. Eu acho que eu vou sentir falta, mano. Esse carro é lindo demais. Ainda mais agora que eu coloquei esse volante. Eu acho que o M Performance ficou mais legal ainda. Eu com certeza vou sentir falta. Não tem como. Mas foi o que eu falei. Não adianta a gente ficar se prendendo em objetos materiais. A gente tem que progredir. A gente tem que subir na vida. E olha. Eu trouxe até a GoPro aqui. Porque eu vou fazer o vídeo fazendo o test drive na nave que ele me falou. Ok? Porque a coisa é a seguinte. Aqui ele já me fez uma proposta de um carro super esportivo. Que é o mais top. É claro que é o M4. Mas tem um detalhe. Aqui tem bastante carro. Tem Porsche, tem M8. Tem um monte de coisas. Vocês podem ver que a loja é grande. Ok? Os carros super esportivos ficam lá embaixo na entrada da loja. Eu já vou mostrar tudo para vocês. Mas o test drive eu vou fazer no carro que eu vim para ver hoje. Mas enfim. Vamos lá, gente. Eu estou ansioso. Eu vou dar um spoiler para vocês antes de a gente ir para lá. Eu vim aqui hoje para ver uma AMG. Pois é. Um carro AMG para quem entende. É tipo a série M da BMW. A série M da BMW são os carros esportivos. E a AMG é a série esportiva da Mercedes. Então o carro que eu estou vindo ver hoje é uma pegada diferente. É um carro mais novo em 2017. É um carro mais luxuoso no interior. Tem mais tecnologia. Tem mais potência. V8. Está ligado? Biturbo. Você é louco. É mais forte. Tem 100 cavalos a mais que o M4. Então é mais forte, mais rápido. Mais novo, mais luxuoso. E tal, tal, tal. Mas o M4 é um carro que... Mano, para quem gosta de dirigir é um carro perfeito. Porque ele sai de lado. Ele faz drift. Ele faz muita coisa louca. Enfim, vamos pegar os equipamentos e partir lá embaixo. O que eles estão esperando. Olha o tamanho da loja. Você está louco. Tem muita coisa legal aqui. Eita. Maserati. Olha. Amarelo. Conversível. O que mais a gente tem por aqui? BMW. Os carros mais super esportivos ficam para lá. Mas olha. É um espaço legal aqui. Além de ter lojas de carros, eles também tem lugar para personalizar. Tem muita coisa legal. Lavagem. Tem muita coisa legal. Enfim, vamos tentar achar o dono. Ele veio hoje só para me atender. Só para falar comigo. Olha a moral do garoto. E vamos dar uma olhada no que ele tem para mostrar para a gente. E fala, meu querido. Como você está? Tranquilo? Tudo bem. Graças a Deus, João. Então quer dizer que você tem uma proposta para fazer aqui hoje alguma nave. Que imperdível, João. Você vai pirar. Eu só quero ver, cara. O que você tem de mais especial aqui hoje? O que está rolando aqui? Cara, isso é para todos os gostos. Mas o teu é uma surpresa. Ah, é? Vamos fazer um test drive juntos e você vai pirar. Eita. Eu já falei para o pessoal que você me disse que é uma AMG. É só isso que eu sei. É... É da série AMG, né? É uma série AMG. É uma das mais top que tem, João. Top, top. Mano, você quer avaliar a AMG M4? Quer dar uma olhada lá? Vamos lá, João. Vamos ver. Vamos lá. Porque como eu vou fazer? Eu vou dar a AMG M4 de entrada. E eu vou pagar a AMG de entrada. Então, gente, ele tem que ir lá fazer a avaliação do carro. Vê como está o estado. Mas olha, o carro está zero. Está zero bala. Eu tenho certeza, João. Você é muito caprichoso. Ah, eu sou. Eu sou cuidadoso. Eu sou malvíssima. É isso aí. Eu não lembro do Silvan. Ele foi lá em casa há uns 2 ou 3 meses com a I8. Ele foi lá e me ofereceu a I8. Mas eu falei que não. Ele está muito bom para o bolso. Você está louco. Que merda. Se bem que hoje em dia agora melhorou. Entendeu? 2 ou 3 vezes atrás era muito pesado. Hoje em dia se a gente apertar o carro, ele sai. E esse aqui? Você está fazendo o que? É esse. Você está fazendo um martirinho de ouro, João. Está louco. Bonito. Aqui a gente tem várias coisas. Aqui tem uma loja de carros. Mas aqui tem uma marca de ouro. Sim. Tem polimento. Tem cristalização. Ceramic Pro. É tudo. Tem Ceramic Pro. Que legal. Mas é isso. O carro está muito novo. Ele vai fazer uma avaliação de quanto custa. A FIPE desse carro é R$269.000. Claro que eles não compram na FIPE. Mas eles fazem um pouco abaixo da FIPE. Mas eu vou pegar um valor bom no carro porque ele está zero bala. Eu troquei os pneus recentemente. Pode ver que está com um cabelo aqui. E as rodas. Eu nunca bati as rodas. Está muito cuidado. Então ele vai dar uma valorizada. O meu carro tem garantia ainda. Para vocês terem noção. Agora vamos ver. Ele foi preparar o carro. Ele falou para mim. Deixe o carro preparar. Colocar. Deixar tudo na beleza. Na boniteza. E aí a gente vai descobrir o que ele está preparando para nós. Seu bar, será que está pronto? Vamos lá, João. Você vai tirar, cara. Eu quero só ver. Que cor é antes de eu ver? João, a cor nós vamos escolher depois. Ah, eu entendi. Você quer mudar. Está só na base. Está só no fundo. Mentira. Mentira. Nossa. Meu Deus do céu. Você está maluco? Isso joga em bola, João. C63S AMG. Olha o interior, meus amigos. Meu Deus do céu. Espera aí, Silvão. Olha o peito, João. Não. Espera aí, Silvão. Espera aí. Espera aí. Isso não é demais para mim, Silvão? Não. Não. Você está maluco. João, é demais para ninguém, João. É verdade. Todo mundo pode, João. Qualquer um pode, João. É verdade. Você conseguiu. Eu consegui. E todo mundo já sabe a nossa história, João. É verdade. É isso aí. Olha isso aqui, galera. Mano, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apresentar vocês de um jeito diferente. Eu vou fazer uma montagem para vocês conhecerem um carro pouco junto comigo. Seja o dia, cara. Seja o dia da gente. Olha esse carro. É muito lindo. Você gostou, João? Você está louco. Você está doido. É muito legal. Posso entrar? Pode. A chave está ali no console. Pode bater na partida. Você está doido. É o final do que eu acarretei, João. Ok. O que é isso? Espera aí. Você não sai daqui a pouco, João. Vamos com calma, Silvão. Vamos com calma, velho. Mano, a chave é presencial ou onde colocar? É presencial, João. Presencial. Silvão, você dá uma partida para eu filmar o ronco lá? Vamos lá. Vamos lá. Dá uma partida para nós ver. Nossa senhora. Nossa senhora. Você fica mais bonito que esse carro, Silvão. Olha o que eu fiz aqui, João. Mas como é? Você vai deixar eu dirigir? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Silvão, que carro bonito. Já tem esse slip aqui. Dá para colocar esse carro na M4. Fica bonito. Muito legal. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Olha isso, mano. É muito legal. Tudo fibra de carbono. Tudo fibra de carbono. Eu não sei como é que vai para frente com o banco? É isso, João. É isso mesmo? É isso. Qual? Primeiro você tem algumas opções. Depois você vai... Você tem três opções de banco. Você vai deixar resolvido como você quer. Essa é a porta para você. Como é que eu vou para frente? Agora você tem que regular. Aqui. 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 Encosta. Aqui a cabeça. Olha a cabeça também. Isso aqui é chique demais. Você está doido. Olha. Teto solar que na M4 não tem. Isso aqui é para quê, Silvão? Isso é um relógio, João. A Mercedes, em todas as linhas da Mercedes, eles mantêm um clássico. Um relógio de ponteiro. É chique. Uma coisa clássica. Olha. Você liga. Sport. Sport Plus. Esse aqui... Olha. O Ronco mudou. Mudo o Ronco. Mudo o Ronco. Quando ele deu a partida, o escape estava fechado. Isso. Vamos bater de novo, João. Com o Sport. Olha esse tiro, velho. Você está doido. Galera, vamos dar um rolê. Vamos sair do espaço Belo Cárcel. Eu aprendi aqui... Olha essa câmera. Está doido, velho. Olha essa câmera. Aparei as especificações do carro, do engenheiro de veículo, manual do condutor. Legal, velho. Muito legal. Olha, Silvão. Isso aqui é uma nave demais, velho. É demais. Vamos lá, então. Vamos lá. Você tem medo, Silvão? Não tem nada. Não tem nada? Não. Não tem controle de tração. Só não se liga, né, João. Não. Você está louco. A M4 é muito perigosa. Sabia? Ela sai de lado muito fácil. Nossa. O voco é sinistro, Silvão. Porra, João. Está louco. Isso aí, João. Nossa. Para. Fecha o teto, Silvão. Você não percebe que o carro está tão rápido, amigo. João, me diga uma coisa. Oi. Algum dia você, aos seus 14, 15 anos, imaginou que você ia um dia conquistar um carro desse? Cara, não. Pior que não, velho. Parecia muito distante, Silvão. João, e hoje? Qual é o limite na tua cabeça? Ah, não tem limite, né? Aí, imagina. Tem limite. Você só quer crescer. É, João. Pô, o interior é muito chique, né, velho? Isso eu sinto falta no interior na M4, no caso. Tipo, não tem todas essas ferulinhas que tem aqui, sabe? Não tem, né, João? Aços curvados. É. Esse Alcântara aqui, olha. Esse Alcântara aqui. É. Nossa Senhora. Ô, João. Não mata bem aqui, não, gente. Eu não vou matar nada. Duvido que não tem que acelerar todo dia com esses carros assim. Não acelera. Não tem que acelerar todo dia com esses carros assim. Lindo. Lindo demais, velho. É uma sinfonia esse carro. Agora dá para escutar. Aí. Deixa eu ver um pouquinho o vídeo aqui agora. Coletitiba muito bonito na chegada aqui. Cara, muito top. Também gosto. Vamos Coletitiba. Top. A Beluscar ali. A Beluscar. Grande a Beluscar, hein? É. Agora vai dar para eu ver reduzido a tempo. Sempre dá esse estourinho, né, velho? Olha. Bom, gente. Prontinho, velho. Já cheguei. Já dei a proteção. Você está doido, velho? Olha esse carro, mano. Olha. É lindo demais, velho. É lindo demais. É chique demais. Bom, depois eu converso com vocês, tá? A gente vai dar uma conversa aqui. A coisa é a seguinte. Eu não senti tanta diferença para o M4. Eu acho que é um pulo muito pequeno. Pelo valor. Tipo assim, vai ser cento e poucos mais do que o M4. Esse carro aqui é 400 mil. Então eu vou pagar uma diferença de cento e poucos mil aí. E eu não senti tanta diferença, tá ligado? Em muita coisa. Então assim, eu acho que eu sentiria a diferença de uma Porsche. Que é uma pegada diferente. Mas eu acho que esse carro aqui... Eu não sei, velho. Eu não sei. Enfim, eu vou pensar. Vamos conversar aqui. Vamos ver a proposta dele. E qualquer coisa eu volto para dar alguma notícia para vocês. Mas o carro é chique demais. Estamos ajeitando para fazer a foto da M4 com a C63. Vocês podem ver que esteticamente é um pouco parecido. Enfim, é isso que eu estou colocando na ponta do lápis. Qual é que vocês preferem? Comenta aí embaixo. Rode as duas. Pronto, gente. Acabei de chegar em casa. E olha a diferença de quanto é o tempo agora para quando a gente saiu de manhã, velho. Vai chover muito, muito, muito mesmo. E de manhã eu estava sozinho. Pois é, eu falo para vocês. Curitiba é complicado. Mas enfim, o que vocês acham, mano? Eu sinceramente o carro é top. Eu não posso negar. O carro é luxuoso. O carro é muito bom. É muito bom. Eu não vou mentir. Mas eu acho que não vale a diferença do valor para o preço que ele está pedindo. Eles querem a M4 mais de R$100.000. Então não vale. Para mim não vale a pena. Eu vou continuar com a M4 ainda. Eu não sei. Eu vou pensar. Eu vou pensar um pouco. Mas a princípio é isso, velho. Eu quero mesmo pegar uma Porsche. A Porsche é um sonho. Então vamos dar uma segurada. A gente espera mais um pouco. Ano que vem a gente troca. Então a gente espera. E ano que vem eu pego uma Porsche. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Porque nesse canal você já sabe que tem vídeo novo todo dia. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.